E oi que é tudo beleza? Estou fazendo mais um vídeo bom dessa vez Estou aqui Para ensinar como Baixar o Dextory E configurar também Primeiramente vocês escolhem Alguns Alguns Do Stable E do Latest Eu recomendo esses daqui porque é a ultima versão Beleza Vai abrir o mapa Vai dar você executar Aqui você escolhe Esse idioma Tem o inglês E o chinês né Se eu não me engano Eu vou colocar em inglês Vai precisar ser aqui ó Se você clica em Incept Take Anglement Neste Onde vai Criar um atalho No caso eu vou colocar aqui Defold Beleza É que já existe Deixa eu ver Peraí Peraí Comentos Peraí 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 Sei lá Não sei se eu to falando muito bem Aqui Dextory 2x0 E vai criar Income na área de trabalho Você pode escolher Em qualquer outro lugar no caso da um next aqui ó você da um update já que nossa login no caso eu vou criar um create da desktop incone estão estão beleza é bem rápido minha internet é de 1 mega que não é bem rápido hummm vamos lá aqui ó já que deu o incone na área de trabalho você vai te ver aqui quando eu desfiquei depois de um playlist e não dá pra ficar em cancel porque já está instalou você abre ele vai deixar dar um sim por causa aqui aqui travou né como você pode ver que travou aí finish beleza deixa eu colocar aqui ó next tá vai abrir essa abril aqui você tem que ter uma licença né pra usar mas você pode experimentar né no caso dele aqui no caso arp deixa eu colocar pra cá aqui o coisa ali abriu 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 depois que abriu aqui tá aqui né tá aqui aqui você não precisa se preocupar muito aqui onde vai ir o FPS aqui é onde vai sair seus vídeos um vou colocar aí Kátia que é minha irmã né aqui aqui eu estou colocando aqui vídeos ok beleza aqui você coloca ativa esse coisa aqui aqui você pode checar onde que tá beleza aqui sem esta eu vou colocar start moving no caso eu vou colocar F10 aqui F10 beleza isso aqui só você abaixa nisso isso aqui é um beleza aqui eu recomendo você colocar em codec codec, vídeo codec né aqui quando quadrinhos tá feito vou colocar 30 frames por segundo já é o ótimo quadro beleza não sei o que é isso acho que é o clipe é de quantos que você quer no caso tipo sei lá 20 por 2 sei lá tem muito nisso beleza aqui file input é o formato vou colocar em V aí você pode se eu incluir o mouse caso caso eu não vou incluir nada disso aqui você pode sem que você conectar seu vídeo com FPS tipo não sei lá o que que é isso então file de FPS beleza aqui você pode deixa qualquer um aqui o size você pode é a qualidade de vídeo que você vai ter aqui 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 vou colocar headset beleza só que você escolhe seu headset headset e você coloca lá o seu volume vou colocar vou colocar vou colocar aqui você pode criar mais um no caso se você for pegar aqui é o screenshot um com o screenshot limite vídeo FPS é aqui aqui eu não deixo nada aqui é o máximo de núcleo que você tem só tem um não clique forte aqui ó se você tiver multi GPU né se você tiver GPU você clica aqui e é mais ou menos isso galera eu queria mostrar mesmo valeu aqui só você abrir seu jogo que vai estar aqui aqui vai estar aqui o seu jogo deixa eu mostrar aqui rapidamente deixa eu só dar uma pause aqui ó quando você vai estar iniciando o jogo vai estar aqui ó Minecraft aqui vai estar as informações aqui você pode clicar em default você pode clicar em Minecraft aqui são todas as informações aqui é o java.exe se eu tome Minecraft 1.3.5 beleza e mais ou menos isso galera não queria falar né mas se você fechar o jogo vai ficar sim vai ter nada e é isso valeu até a próxima espero ter ajudado vocês aí vão marchar com o bacharar Minecraft que eu vou passar no deck story eu vou estar deixando o link de download na descrição do vídeo bom se eu pisco tá errado se você quiser que eu faça outro vídeo se ficando melhor né e tal comente aí e é mais ou menos isso valeu galera até a próxima descer o like favorito e se inscreve no canal e comente valeu fui